Tenho uma foto de infância onde eu sei que a minha vida era muito complicada por alguns motivos. Tenho feito algumas limpezas em cima dela e eu ainda em alguns momentos sinto a tristeza daquela menina. Estou certa em fazer isso? Tá certa. Tem que olhar pra isso, né? Tem que olhar direitinho pra isso e tentar entender porque é que você se colocou nessa situação. Não se coloquem nunca como vítima. Se eu nasci ali é porque ou eu tenho alguma coisa pra ajustar ou eu tenho alguma coisa pra aprender. Então se eu fui abandonada, eu fui abandonada pra aprender a me amar. Mesmo que o outro me abandone, eu não posso me abandonar. Se eu fui rejeitada, eu ou tenho alguma coisa porque eu rejeitei e machuquei o outro e o outro agora não me quer, ou porque eu preciso aprender a não me rejeitar. Então eu tô querendo ser sempre como o outro e aí eu não gosto de mim, não gosto do jeito que eu sou. Então eu tô me rejeitando. Então é um padrão evolutivo e eu nasci ali justamente pra ter as condições que eu precisava pra melhorar. Então é isso mesmo. Vai sempre fazendo esse caminho e vai fazendo essas perguntas. E às vezes alguns outros tipos de terapia também podem ajudar no sentido de harmonizar na mesa, trabalhar o alfa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.